Olá, eu estou aqui no açude do Bate-Pé Velho, aqui na região de Bate-Pé, próximo à comunidade de Bate-Pé. Esse aqui é o açude, a guarda que pertence à comunidade de Bate-Pé Velho. Olha o abandono aqui, que precisa fazer aqui um alimento. Quero mostrar isso aqui à Prefeitura Municipal, ao Poder Público, o abandono que está essa barragem aqui de Bate-Pé Velho. Essa guarda que pertence aos moradores, que foi construída nas administrações anteriores e que está completamente abandonada. Durante esses quatro anos, na atual gestão, não foi feita nenhuma manutenção, não foi feita nenhuma visita para ver essa situação que está aqui. Aqui, todos tomando conta de mato em volta, só tem aquele pouco de água lá, no momento em que nós precisamos estar conservando as aguadas, conservando a melhoria para os moradores, que é a questão da água também. Esperamos que o prefeito possa mandar máquinas para poder fazer a manutenção da limpeza da barragem de Bate-Pé Velho. Muito obrigado.